Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando a quarta edição do Fê Show. O fechamento da minha semana nem um pouco glamourosa, muito menos interessante. E nesta edição, levaremos o coelho ao veterinário. Como habitual, teremos nossas dicas de leitura, desta vez de uma história em quadrinho e de um livro de um autor indígena. Acompanharemos o preparo de uma deliciosa receita. Em nosso momento skincare, colocaremos uma máscara de carvão. Faremos a pegadinha da estátua com um coelho. E por fim, leremos os comentários da semana. Mas antes de a gente continuar, não esqueça de já deixar sua curtida aqui no canal. Assim nos incentiva a continuar gravando vídeos neste formato. Vamos no veterinário, porque percebi que desde ontem o coelho está meio amuadinho e hoje ele não fez cocô. Ele fez assim, bem pouquinho, não está querendo comer nada e está com a barriguinha toda inchada. Que hoje o esquisito, que a gente achou esquisito, é que ele ficou deitado, tipo, embaixo da cadeira. Depois ele ficou deitado do lado do sofá. Eu fiz uma massagem também na barriguinha dele. Não, eu fiz cocô. Não? Será que são gases? Não. Eu tomei... Eu tomei por laraninha, tá? Eu não sirvo não, você nem quer ter filho, mãe. Não, jamais. Lembra quando o meu gato ficou ruim? Lembra, você quase chorou. Lógico, meu filho estava machucado. Tô, hoje é só. Vem cá, neném. Será que não tem um hospitalzinho? Vem cá, neném. Ei. Pegou. Aê. Verdura, pimentão, água, ração. Ele não quis nada. Nada, nada. Toma, neném. Come. Come, vai. Come, por favor. Toma. Vamos tentar dar então na seringa, né? Fazer o quê? O que você está fazendo? Você é bonito, é... Interrompemos a sua transmissão para um recado da nossa repórter, Fernanda. É com você, Fernanda. Oi, Fernanda, estamos de volta aqui em frente a essa pia que, surpreendentemente, não está cheia de louça. Mas temos aqui a participação de uma escarolinha. Escarolinha, o que você quer falar para a gente? Esqueci de gravar o arroz caindo. Que coisa linda de se ver. Peixinho na brase. Hum, tem um leve retrogosto de uva. Conrado, está pegando. Nossa, nem dá para saber que marca que é. Ô, louco. Porra. Porra, o quê? Cada um faz o seu. Queijinho show. Por que você está rindo da minha comida? Ai, que esse peixe aí está parecendo uma meia suja. Olha como eu sou fina. Será que está bom? Não sei. Oi, galera. Tudo bom com você? Eu não estou pelada. Ontem nosso dia foi muito longo e já começou de madrugada tendo que levar o time para o veterinário. Em meio dia a gente levou para fazer outra só. E aí constatou que ele estava com muitos gases porque tinha fezes dentro do intestino que não queria sair. Então a gente teve que hidratar, hidratar, hidratar. Já hoje, fiquei aqui na frente do computador editando o vídeo do Amigo, que já foi ao ar provavelmente, né? Topo do canal, estou me comprometendo a publicar todo domingo, quarta e sexta às oito. Vou dar conta? Não sei. Se eu não der conta também não vou me cobrar, né gente? Agora são duas da manhã de um domingo e é hora de skincare. Vamos lá então, gente. Eu encontrei no fundo do meu armário essa máscara aqui. Detalhe, eu estou com uma companheira bem aqui no meio da testa. Então é uma máscara de tecido e você tem que colocar durante 15 minutos. Vamos ficar muito lindas, gente. Olha como ela vem. Agora vamos lá, que eu quero ser mascarada. Nossa, ela vem bem bonita, né? Ah, não sou um ciclope? Uau! Eu tenho um testão, não quer cobrir. Pronto. Estou pronta pra ficar linda. Ah, e agora vamos fazer igual o TikToker. Vamos ver a reação do namorado. Ah, não sei se tá errado, mas é que... Tenta porra. O que você tá fazendo agora? Pode me contar? Estou fazendo bolo de creme de queijo. Da receita do minuto. Olha só que bonito que ele já fez. Já montou aqui a base. We're locked. We're locked. We're locked. Vanilla Sky... Não, é Vanilla Sky aquele filme com... Tom Cruise. Nossa, esse filme é muito bom. For off, out of gel, creme de leite e açúcar. Quantos açúcares? Duas. Três. Parabéns, você já pode participar das Olimpíadas de Matemática. Duas da manhã, o vizinho tocando bateria. E cantando. Batendo numa lata. Tocando pelas ruas. Pedilhando o meu banjo. É só isso que vai. Bate feito maionese. Pode usar desentupidor na pia? Tem desentupidor aí? Tem. É pra... Mas tem que ser pia de banheiro ou pia de cozinha? Não, não. Pia de cozinha. É específico? É só pra aumentar o engajamento. Conseguir dar fenda na boquinha dele. Fazer assim, tem que forçar ele a comer. Botar na boquinha, ele vai tirar. Ficar bravo, aí ele come. Nossa, que lindo. Ele fez até ganache, gente. Só que agora vai ter que ir pra geladeira, a gente só vai comer mais tarde, né? Duas horas. Daqui a duas horas. Você tá orgulhoso? Ah, ficou bonito. Ficou a sobremesa mais bonita que eu fiz. Minha barriga. Tulipas lindas. Não murcha não, tulipa. O que eu faço de errado com vocês? Que eu sempre compro tulipa e murcha. A música é essa. Ai, Rô. Tá besta. Agora eu tô querendo esse Shambrell Academy, mas o homem ficou vindo uns metal. Ele vai esperar a gente ficar distraído pra ir lá pro corredor, tentar fazer xixi na porta do time. Vai, sai daqui Olha, que safado Três e meia da manhã É hora de comer guacamole Cara, eu nunca dou sorte com tulipa Olha isso, eu só encostei nela e já caiu as pétalas Olha como eu tô saudável hoje, gente Temos uma poltrona no lugar Temos agora um outro vlogueiro aqui em casa O Conrado tá montando um vlog Não é vlog Não é vlog Não, é um canal Um canal, desculpa, que na minha época se chamava vlog O Conrado tá montando um canal Que ele vai colocar jogos antigos Que ele é muito fã, mas ainda não está no ar Mas ele já gravou bastante coisa Eu passei um balme labial Aí o Conrado falou assim Ontem eu não gravei porque foi um dia em que Cumpri com as minhas obrigações da escola Como hoje trabalhei Eu falei, tô precisando descansar um pouco Aí fiquei assistindo série Fiquei lendo muito Cheirando óleo de lavanda Calma E eu percebi aqui, ó Que eu tava Eu não tô com a coleção completa faz tempo, né Do quadrinho Miss Marvel Olha só Miss Marvel é a minha heroína da atualidade favorita E olha que assim Eu não ligo pra quadrinhos de heróis, etc Eu gosto de quadrinhos de outras coisas Outras temáticas Mas esse pela proposta Quando saiu a proposta em 2014 Eu fiquei muito animada em 2015 Enfim Conrado tá rindo Porque ele tá vindo hambúrguer no site das americanas Não, aí você vê aqui tem o abafador de hambúrguer Você sem sentir Então Daí eu pensei Caramba Eu não li tudo ainda E tem ainda muitos outros quadrinhos que eu não comprei Acho que faltam uns oito Aí eu quero ler A primeira fase eu tenho completa A segunda eu preciso completar Então assim que eu chegar Assim na segunda eu compro o que tá faltando Para ler Eu fiquei empolgada por causa daquele jogo Da Marvel Vingadores Que não teremos tão cedo Porque está muito caro E eu tenho jogos pra terminar Aí ontem olha o que chegou também pra mim Nessa loja que eu vou mostrar Eu já tinha comprado esse difusor pessoal Que é onde eu coloco óleo essencial Minha unha tá amarela porque ontem eu mexi com açafrão E aí olha só Eu pedi da mesma lojinha Um desodorante cremoso natural Da Jassi Óleo de melaleuca E esse aqui é um sabonete Sabonete com shampoo em barra Olha É muito 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 cheiroso Só que só tá na metade Tá Porque eu cortei Eu não coloco inteiro no banheiro pra não desperdiçar E o desodorante O outro que eu tava usando era esse aqui Ele era mais em pomada Ó Usei tudinho Esse aqui deu uns seis meses E aí eu comprei esse Que é mais cremosinho Quer ver? Olha É muito gostoso Muito cremoso Muito gostoso Cheiro ótimo Maravilhoso Vamos ver se realmente vai fazer efeito pra mim Mas ele tem bicarbonato Algumas pessoas têm sensibilidade, né? A bicarbonato E eu parei de usar esses desodorantes convencionais Com alumínio, etc Já tenho seis meses, mais ou menos Quando eu comecei a transição É meio complicado Porque seu organismo já tá acostumado com aquele produto Aí você coloca o mais natural Eu ficava fedendo muito Aí agora já acostumei Tô cheirosinha Gostosa Enfim Agora eu vou deitar um pouquinho e ler Tchau Olha como o neném é lindo E come verduras Vou deixar uma curiosidade aqui pra vocês também Porque fechou Também é ciência Vocês sabiam que coelho come cocô? Pois é, eles comem cocô Mas eles comem um cocô diferente Parece um cachinjuva Parece aquele cereal crunch, sabe? É igualzinho É daquele que ele come O que parece um nescaubol O cereal nescaubol Ele não come Mas o que parece o crunch Ele come É isso Então quando vocês comerem seus cereais Vocês vão lembrar de cocô de coelho Assim eu me fascino Fecha os olhos Que isso dá razão Esse seu jeito Realidade louca De toda ilusão Anjo Eu juro que te amo Gostou? Tô me declarando Por que você comprou de bom pra nós? Pãozinho Pãozinho Oba Vou fazer crepioca Meu bem Que calor da bu... Até esse, minha gente Eu não estou gravando de dia Essa semana Porque eu não estou acordando Quer dizer Eu acordo Mas eu falo Hum, tá muito bom esse soninho Vou continuar Daí eu só acordo assim Pra trabalhar Trabalho Cumpro com as minhas obrigações Meu horário Blá, blá, blá Tô meio desanimada Essa semana até Eu acho que é cansaço mesmo Olha Não temos mais obra de arte Aí o Conrado falou Tem assim Ah, vou pedir um... Um McDonald's Porque tá em promoção Você quer um McLunch Feliz? Aí eu falei Não, só quero tortinha, né? No fim ele não pegou tortinha pra mim Fiquei muito triste Aí falou Bom, vou pegar um McLunch Feliz Porque eu tenho o brinquedo do show da Luna Aí eu pensei Eu quero saber Por que o gato mia Verde por fora Vermelha por dentro É a melancia Não, mentira Eu não pensei isso Eu pensei Uau Eu quero um brinquedo do show da Luna Aí quando ele abriu Veio isso Eu não sei o que é isso Você abre E tem um gato Um gato com furo E uma pulseira Aí eu fiquei muito pistola Porque Tudo bem Brinquedos não precisam fazer sentido Blá, blá, blá Mas eu fiquei muito pistola Porque eu pensei Como que brinco? Pra que serve isso? Eu tô inconformada até agora Caixa aqui Sei lá Pra que serve isso? Ó Pra que, gente? Pra que? Que absurdo Aqui tem denúncia Fala Tem mesmo Aqui é f*** É nóis Ah, eu não contei pra vocês Que eu estou lendo um livro Lendo um autor Que eu gosto muito Eu conheço os livros dele De literatura infantil O autor é o Daniel Munduruku Ele é um indígena Do povo Munduruku E o livro que eu estou Que eu estou lendo Não, que eu terminei de ler Hoje de manhã É o Caraíba Muito legal Leiam O Daniel Munduruku Escreveu esse livro Imaginando os povos Tupiniquim E Tupinambá Antes mesmo de os portugueses Chegarem aqui no Brasil Eu comprei no Kindle, né? Mas eu acredito que tenha Vai, umas 100 páginas e tal É um livro muito curtinho Mas muito gostoso de ler Eu indico pra vocês Eu estou nessa pegada Ultimamente Que eu pensei Cara, quantos autores pretos E quantos autores indígenas Que eu conheço Esse ano é a minha meta, né? Consumir livros Ler livros De diversos autores De diferentes etnias E etc Inclusive Se você não conhece O Daniel Munduruku Ele tem um canal Aqui no Youtube Eu vou deixar um card Aqui em cima Pra vocês conhecerem E olha só Temos roupas lavadas E secas Que o Conrado Lavou para mim Enquanto eu estava dormindo Conrado Lavou a... Lavou a casa, não Lavou a louça Limpou a cozinha Limpou o quarto do coelho Lavou a roupa Show Que eu não vou fazer nada Hoje Agora eu só quero ser A Simone Simmons Quando eu fui no show do Epica Em 1920 Ela bota assim um... Ela botava um ventilador na frente do palco Pra ficar estilosa Fica a dica pra quando eu for cantora de metal Acho que é isso Não temos muito o que oferecer pra vocês nessa semana de diferente tal Meu resumo é Tô muito cansada Buzina a mais, filha da porra Ah, tá tendo jogo aí Hoje a gente vai ser palmeiras Quanto tá? Uma zero palmeiras Aqui é só os maloqueiros sofredor Conrado, pra que time se torce? Oh, oh, oh Oh, this my shit All the girls don't feel like this Estamos de volta aos nossos estúdios Para a leitura dos comentários da semana O primeiro comentário é do Jack Chan Ou Tiago O dia mais esperado é o do Fechou Ah, muito obrigada Tiago por sempre nos acompanhar Espero que vocês estejam gostando desse formato Comentem aqui embaixo também sobre o que vocês estão achando Em nosso vídeo treinando inglês no Amigo Que está incrível porque eu deitei no inglês O Guto deixou o seguinte comentário Beautiful Regatinha com certeza que é a cena favorita dele Dos mesmos produtores de Nice e Bruzinha Obrigada Guto pelo seu comentário E se você não viu ainda o vídeo do Amigo É só clicar aqui no card Por último, mas não menos importante O comentário da queridíssima da Lulis Em nosso vídeo da Box Magenta Eu não tenho paciência nenhuma em supermercado Para ficar vendo composição Mas ver você falando já me ajuda pra caramba Ela está se referindo à leitura do rótulo Dos cosméticos que eu recebi na Box Magenta E eu vou confessar uma coisa para vocês Eu também não sabia ler rótulo Eu aprendi durante a gravação desses vídeos Fazendo as pesquisas e tudo mais Então se você não viu ainda Basta clicar também aqui no card E ficamos por aqui com os comentários dessa semana É com você, Fernanda Obrigada mais uma vez, Fernanda E assim termina a quarta edição do Fechou O fechamento da minha semana nem um pouco glamourosa Muito menos interessante Até a próxima semana Haha, ninguém imaginava que eu uso shortinhos Música 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 Tchau.